Música Boa tarde, tudo? Boa tarde Antes de falar do técnico, eu vou falar um pouco sobre o meu início sobre como eu comecei a minha carreira como artista Eu, antes de ser artista, fui torneio mecânico Então, eu estudei, me tornei E durante o meu estudo, eu sempre fui muito bom em carigrafia técnica Então, como eu já tinha, eu trabalhava numa empresa Trabalhei durante 10 anos, na Vilares, em São Paulo E, como eu já tinha trabalhado durante 10 anos E saí da empresa e tentei outras coisas Fazer outro tipo de trabalho E não estava dando muito certo Então, como eu já tinha o meu irmão, Antônio Maldonado Que já era artista Bastante conhecido, já trabalhava para a editora Abril E ele me incentivou a praticar, fazer letrinha Posso tentar, né? Aí, eu comecei a praticar Pegar umas revistas já declaradas Que eles me indicavam Para procurar imitar esse tipo de letra Fazer mais ou menos assim Aí eu comecei Aí eu, depois de um certo tempo Eu já tinha praticado, fiz umas páginas E ele achou que já podia apresentar em alguma editora E na época, tinha aquelas editoras antigas, né? E ele levou o material meu para a editora Os Lúdulos E lá, ele perguntou o que achavam da letra e tal Daí, na editora, já depois de verem a letra Querendo ver que eram as páginas que eu tinha feito É como uma amostra Eles falaram, não, você já pode levar material para ele Aí já me trouxe uma história Aí eu comecei já a fazer letrinha Para a editora Os Lúdulos A partir daí, fui fazer para a Taírica Fui fazer para a Minami Cunha Para outras editoras E trabalhei durante muito tempo assim Pegando ali várias editoras Até que um dia eu fui para a editora Abril Meu irmão me indicou Como as amostras também na editora Abril E trabalhei durante o tempo Fazendo Disney, super-heróis Para a editora Abril Inclusive o Primagem Que foi citado Era um dos redatores lá da editora Abril naquela época E para mim aquilo lá já estava achando Que estava sendo uma coisa que eu nunca esperava Que ia chegar num ponto desse Aí como eu depois de um certo tempo Tinha muito trabalho assim Com várias editoras Me deu certo de continuar no Abril E eu me afastei Aí eu trabalhava para várias editoras Para a Noblete Eu fazia tudo da Noblete Eu fazia tudo da Minami Cunha A minha esposa Trabalhava junto também Com uma letrista A Dolores A Dolores E daí eu estava cheio Cada vez que eu ia para São Paulo Eu já morava no seu local Eu tinha que visitar várias editoras Para entregar material Aí um dia eu consegui Conhecer o Dorival Da arte icônica na época E através da esposa dele Conversando Comprando material para ver Para ver o treinamento E ela ficou sabendo que eu era artista E perguntou se eu era mal ou nada Eu falei que era Aí ela me deu o telefone do Dorival E ela falou Então fala para o meu marido Que está sendo eletrista E está difícil de encontrar Tinha poucos na época Porque era tudo feito a mão Mas eu li aqui Não é como hoje Tudo digitalizado em computador Então naquela época Toda letrinha que a gente fazia Era a mão Os balunzinhos e tudo Aí Entrei em contato com o Dorival E ele já começou a me passar O material No começo O material da editora Abril Algumas histórias E Daí Aquelas histórias lá Eu tinha que levar Trazer para Sorocara Várias Várias páginas De várias histórias Para fazer Como eu ia de Sorocara Lá no estúdio do Unicórnios A servista Ele falou para mim um dia Escuta Eu tenho uma edição aí Que a gente faz Que tem mais páginas Então acho que facilitaria para você Para você Levar o material E trazer Com menos Menos Quantidade Assim de várias histórias Aí eu perguntei Mas qual que é Que revista é Aí ele me perguntou Você conhece o Tex Aí eu como Eu já tinha Porque eu letreirava o Tex Para a editora Beck Como o Rainho falou Eu letreirava para a editora Beck Até que a editora Beck Fechou Aí passou para a A geográfica E eu me distanciei do Tex Durante um tempo Aí o Dorival que apresentou O Tex Que eu podia fazer Aí eu voltei no Tex A da editora Beck Era no ano de 1980 Aí quando o Dorival Ele começou a me passar material Eu levava para a solocava Fazia as leis Eu levava para ele E fazia várias edições do Tex Tex coleção Tex normal E Edição histórica Tex outro Todas aquelas edições que ele publicava Aí eu Voltei a fazer parte do Tex Então o Tex é uma revista E Não sei Eu acho que a gente Se deu tão bem com esse personagem Que a gente não consegue mais Ficar afastado Então eu Acho que Às vezes as pessoas Até criticam algum problema Com a revista Mas As pessoas não sabem Às vezes Que O sacrifício que a editora faz Para publicar esses revistas Porque Perdendo dinheiro Então eu sei Porque eu convivo Quando eu vivo lá E que O Tex Para mim Faz parte da minha vida Muito do que eu tenho O que eu consegui Foi através do Tex E inclusive O que eu mais valorizo São as amizadas Consegui Tanta gente aqui Tanta gente aí Ele é uma revista Que às vezes eu me perdi Então Você tem que saber É uma emoção Eu tenho que saber Eu tenho que saber Que não tem um Eu tenho que saber Que não tem um Eu tenho que saber